Gente, acabamos de chegar aqui em Firenze, na Toscana, pegamos um trem de Rouen para cá, o trem durou mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. Foi a primeira vez viajando de primeira classe, num trem que a gente nunca tinha viajado. E agora a gente está aqui para pegar o táxi, que está com uma fila bem grande e ainda está bem para lá. E a gente vai ficar dois dias em Firenze, na verdade um, porque a gente vai ficar um dia inteiro em Firenze. Amanhã a gente vai continuar em Firenze, mas a gente vai a pisa e lucas, só volta para cá para dormir. E é isso, obviamente está um calor do cão, né, verão europeu. O trem a gente pegou pela Ítola, a classe econômica e a low-cost, claro que estavam esgotados porque a gente comprou em cima da hora. Aí tinha a classe flex por quarenta e oito euros ou a primeira classe por cinquenta euros, então a diferença é de dois euros. E na primeira classe você fica numa cabine separada só para você e entra e tem café da manhã gratuito. Chegamos aqui, já deixamos as malas no hotel e deve estar tipo, sei lá, quarenta e cinco graus? A sensação deve estar dos quarenta e cinco, está muito sol, muito sol. A gente vai procurar algum lugar para comer agora que o cara da recepção do hotel indicou. Aí a gente sentou aqui para comer no restaurante que o cara da recepção indicou, sabe? Aí o restaurante abre meio-dia, mas a gente não sabia, né? A gente sentou na mesa ali e tal, eram onze e cinquenta e cinco e o restaurante abria meio-dia. Ela fez a gente levantar, mas tipo, as mesas estão todas ali fora, ela fez a gente levantar porque o restaurante só abria meio-dia, mas a gente falou, não, mas falta cinco minutos, as mesas, tipo, sabe? Não, a gente teve que levantar. Ela expulsou a gente do restaurante, mas com as mesas todas para fora. Não venham nesse restaurante de Chernobyl, pulem. Aqui é tipo o mercado central de Firenze. Como se fossem os mercadões do Brasil e tal, a gente vai ver se a gente consegue almoçar aqui, que tem de tudo para vender. Bijuteria, roupa, acessórios, porcelana... Olha, o mercado vende de tudo, ali dentro tem comida, na outra parte tem roupas, acessórios, bijuterias, essas coisas, aqui tem flores, frutas, verduras... Ali dentro tem um cheirão de peixe, a gente tava com ideia de comer aqui, mas não vai rolar, né? Aquele cheiro de peixe... Olha esses queijos... Caramba! Gente, olha que lugar fofinho que a gente tá aqui em Firenze! Bem tradicional, né? Pedimos aqui uma pasta pra variar, pedir ragu... Eles pediram tradicional, né? Só com molho de tomate... A cara tá maravilhosa! Gente, esse foi o melhor restaurante que a gente comeu aqui na Itália! Hoje é nosso quarto dia aqui! E olha que a gente comeu em vários restaurantes! E é unânimo entre nós três! É o melhor restaurante até agora! A pasta tá bem incrível! E parece que a quantidade é pouca, mas vem bastante! Sacia mesmo! Então eu vou deixar o endereço aqui embaixo, caso vocês vierem pra Florença, venham aqui! Que vale muito, muito a pena! É muito bom, o atendimento é bom! E é do lado do Mercadão aqui! Então é uma região bem boa, vem! E tem uma entradinha muito boa, com pão caseirinho e o patê... É como se fosse um patê de castanha com cebola e vinagre... Muito bom também! Olha quantos coreanos, chinês, sei lá, japonês... As coreanas são estilosíssimas, porque tá um calor quarenta e poucos graus... Aí tem umas assim, de luva, três quartos... Umas saias com babado longo, assim... Querida, eles inventam tudo, isso aí deve ser tudo da prova de sol... É, um tecido que esfria... Olha, olha... Ai gente, tudo é muito charmoso aqui! Gente, muito bom, peguei de pistache... Esse zuboski é maravilhoso! Tem que falar que o sorvete de talino é bom, é realmente incrível! A gente pegou esse gelato aqui, ó... Do lado da Basílica de Santa Cruz... É uma portinha que você não dá nada! Muito, muito bom! Melhor do que o sorvete de Roma! A gente vai entrar agora na Basílica de Santa Cruz... E a entrada custa oito euros por pessoa... E é aqui que tá enterrado Michelangelo e... Galileu! E outros famosos também! São 300 tumbas, mais ou menos, né? É, você fez 300 tumbas... Você vai colocar 14 e até o 19! É! A frente dela é linda! Vou afirmar depois... É linda! Todo de mármore e branco, assim... Gente, vocês têm uma ideia... Que Michelangelo... Tá... Tunga... Que Michelangelo... Tá aqui... É muito bom! Mas está no lugar... Que você estudou... A vida inteira que você viu... Que você leu... Que você... Que você está no lugar que o cara está enterrado... Agora, se... Olha, a gente tem uma parte da roupa de São Francisco de Assis aqui, muito incrível. Tem algumas tumbas aqui no chão, é meio estranho, você vai caminhando e vai pisando nas tumbas, sabe? Aí tem algumas que não dá para pisar, tem um cercadinho ali, eu não sei se são de pessoas mais importantes ou o que, outras você pode, mas é meio constrangedor, sei lá, meio estranho, você está pisando, caminhando pelas tumbas, sabe? Aqui é a tumba de Michelangelo, então é aqui que Michelangelo está enterrado. Olha gente, tem um jardim aqui também. Essa igreja mais parece um cemitério, porque é cheio de tumba, são mais de 300 na verdade, como eu disse antes, olha. Tudo isso é tumba gente, no chão, na parede, só não tem no teto, mas no resto... Olha a frente, que linda! Gente, linda! E isso é tudo de mármore! Aqui é a entrada, gente, do Palácio Vecchio, a torre ali em cima tem 94 metros de altura, isso aqui foi construído para ser a sede dos funcionários da República, lá de antigamente, que eu não me lembro a data. Aqui é a entrada, a gente tem bastante detalhe, tudo tem detalhe também, é bem bonito. Aqui tem a sala dos 500, que está fechada hoje, que na verdade é o maior lugar de conferência de Florença, e está fechada, só abre amanhã, a gente não sabia disso, também a gente nem perguntou o porquê, porque o inglês do cara era muito ruim, não que o nosso seja muito bom, mas... Ai, queria muito dar uma passadinha ali, mas não vai dar, se é que vocês me entendem... Aqui é a ponte Vecchio, é como se fosse o Coliseu para Roma, né? É o símbolo do romantismo de Florença, é cheio de gente, tem várias lojas de grife aqui, Rolex e tal... E outra parte para cá... E a origem dessa ponte é de 1345, pensa gente, pensa! E essa ponte aqui foi a única ponte de Florença que resistiu à Segunda Guerra Mundial, incrível, né? Gente, aqui é o Palácio Pitti, foi em homenagem ao Luca Pitti, e a história desse palácio é muito interessante, porque tinha a família Médici, que era a família mais rica aqui de Florença, e tinha esse Luca Pitti, que era rival dessa família, um banqueiro. Ele era um banqueiro, mas o dinheiro dele, assim, era meio ilícito, sabe? Ele não pagava impostos, enfim... E ele tinha uma rica com essa família. Aí ele começou a construir esse palácio, e o pedido dele, para a construção desse palácio, foi que até as janelas fossem maiores do que as portas da entrada do palácio dessa família Médici, que era rival dele. Só que daí, no meio do processo da construção, ele faliu, ele quebrou. Aí o governo tomou conta desse palácio, aí depois o governo leilou esse palácio. E quem comprou esse palácio? A família Médici. Então, além deles terminarem o palácio, eles ainda aumentaram. E que hoje é um museu que tem, tipo, muitas coisas. Tem roupa, tem quadros, vestuários, joias das famílias reais, né? E no fundo do palácio tem os jardins Boboli, ou Boboli, não sei como fala, mas é um dos jardins mais famosos da Itália. Lembra que eu falei que ele pediu para construírem as janelas maiores do que as portas? Do rival dele. Olha o tamanho da janela. Não sei se dá para vocês terem noção ali, mas é muito grande. Aqui os valores da entrada, gente, são separados. É como se fosse por pacote, sabe? A gente vai pegar esse de 16, mas a gente não tem direito ao jardim. Se a gente estivesse no jardim seria esse de 16 mais 10. A gente não vai porque a gente está com um tempo meio corrido, né? Porque, como eu falei, a gente tem pouco tempo em Florença, a gente vai ficar um dia só, amanhã a gente vai pegar pisiluca. Está um calor. Olha a pele. Tudo oleosa. Está quente? Muito calor. Olha o tamanho desse lustre. Deve ter, tipo, uns 3 metros. E eu fico muito chocado com o teto. Olha, em alto relevo. E o teto de cada ambiente é diferente um do outro, com a temática diferente. É lindo. Tem muita obra de arte aqui também, muita coisa antiga, tipo, de 1400, 1500. E dentro do palácio tinha uma capela. Olha o teto, que lindo também. Gente, olha a sala de banho. Olha como ela. Olha que banheira bonitinha. Gente, olha que coisa linda. E olha esse teto. E eu descobri que eu sou apaixonado por teto, porque... Gente, olha os detalhes. E isso, tipo, é no teto, sabe? Não é, tipo, na parede, onde todo mundo vê. Tipo, é no teto. É para chocar mais ainda, né? Lindo demais, gente. Demais, demais, demais. A gente acabou de sair do Palácio Pit. É incrível. Tem muita obra de arte. Muita, muita, muita mesmo. Sei lá, quantas salas são, um exemplo? Sei lá, 200 salas. Cada sala deve ter uns 30 quadros. Então tem muita coisa, muita coisa mesmo. Infelizmente... A gente queria ver a coleção de joias. Foroas e afim. Estava fechado hoje. Infelizmente, porque é o dia que eles trocam as vitrines, limpam. Enfim, a gente não conseguiu ver. E era uma das coisas que a gente mais queria ver. Infelizmente. Vale muito a visita. Vale cada euro. A gente pagou 16 euros, né? Vale muito a pena. A gente não foi no jardim ainda bem, porque... 50 graus, né? É isso. Agora a gente vai comer alguma coisa. Agora a gente está aqui na Catedral de Duomo. Como vocês podem ver, a fachada inteira dela é de mármore. E ela custa 45 metros de altura. E a construção demorou 72 anos. A gente não vai subir, porque... Infelizmente, está fechado. E a entrada custa 18 euros. Mas está incluso a entrada na igreja. A cúpula. Que é essa torre aqui em cima. E embaixo tem uma cripta. Que está enterrado... O cara que construiu, que eu não lembro. Mas a pessoa... O cara que construiu está enterrado ali embaixo. E possui... Como? Brunelleschi. Brunelleschi. Pessoal, o cara ajudou ali, que eu não lembro. E possui 463 degraus. A gente parou aqui em frente do ombro para comer alguma coisinha, tomar uma cerveja. Com essa vista aqui, gostosinha. Então gente, esse foi o vídeo de Florença. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco da cidade para você. E se você gostou desse vídeo, e se ele foi útil para você de alguma forma, deixa o like. E aí... E aí... E aí...